Música Ganha vacilão, preste atenção Que eu vou soletrar as regras do Pisa na bola, dormiu de toca Vai rechear Quer se crescer, aparecer, tu vai ficar Em pequeno, maquinado Abusado, tira os outros de tempo A ladrão usada no veneno Louca pra atirar Carne de trouxa vai torrar e apodrecer O ar, cunilhado safado Invade mais um barraco Quando assaltava pedetre ou de ripa Aposentado eu fico de cara Com essas paradas Atitude de noia gera presunto Na baixada Puta põe pilha, faz figa Vixe bateu a estiga Tá na agonia, é um dois, batiu foi pra correria Chega atirando de gostoso Pras vagabundas Diz que é maluco, caiu pra dentro, escalou todo mundo Deu de coronha Na senhora que dormiu por alguns segundos E na sequência rapou todo Foi um bom rapaz Até um certo tempo mais A vida bandida lhe atraiu, se envolveu demais Fiquei esperto, te observo na calada Lembra o que eu falei presunto, torre na baixada É bem difícil bandido ter um futuro tranquilo Onde o oficio do crime é passado de pai pra filho É bem difícil escapar da faca do necrotem Já diz no LP com É bem difícil bandido ter um futuro tranquilo Onde o oficio do crime é passado de pai pra filho É bem difícil escapar da faca do necrotem Já diz no LP com Chegou na santa norte, dizendo que tinha o canal De vinte mil numa joalheria, na ocotogonal O camarada se interessa, joga nove na mão Pilantra se faz de esperto armar o balão Aê Zulu! Esquenta não! Um dia as pedras se encontrarão No jardim higa pilantra não faz graça As armadilhas que pegam mané estão por todas as partes No oito, no nove, no dez, no santa rita tu leva rajada Na dezessete sai a vera de ponta a ponta só mano firmeza Se é assim não é assado é no pé da letra Só burro dorme no sereno Pisou num calo de ladrão É mal fulano tá me entendendo Ha, ha, macaco não caduca De vez em quando joga é um otário Prego que fuma graxa pra atrasar os lados E pra camelo e pra tocar dentro da quebrada Está agindo de má fé e pra se cobrar De vez em quando natural pra filosofar O boi machepa, mas chega pra se encegar 3A afirma que alucina o crime, esquenta o tempo É o articulo após chegar É o conhecimento É violento no toque, sempre senteiro no bote Em proceder respeita as leis pra não trombar com a morte Lá no Pedregal ficou o seu rastro Boca aberta leve traz o rei da pilantrage No céu azul planeja o seu azar Centro de um barraco Tal de Thiago tá armado Virado no diabo Já não tem jeito Armei o seu conceito Pente sobe o cano Corvido vai aparar nos peitos Cabriteiro berrou Raque é tombado na hora Vacila pra ver se fica pra contar história É bem difícil bandido ter um futuro tranquilo Onde o oficio do crime é passado de pai pra filho É bem difícil escapar na faca do necroté Já diz no Éden, fecou É bem difícil bandido ter um futuro tranquilo Onde o oficio do crime é passado de pai pra filho É bem difícil escapar na faca do necroté Já diz no Éden, fecou É o inferno Ripou bicheiro, deu zebra tá com o pé na cova Bate na quebra de CG com um cuzão de carona Nas putas a bica e o coiote come solto É pilote Não imagina que na favela ele é o rei do bote Ficou agosteiros agoniado e mocado no vá Esquecimento de uma treta antiga no pedregal No ocidental nem passou perto é embaçado com os homens A malandragem é pra três por quatro não alivie então some Peixinho do lago de rabo empinado Nas quadras da treze já cansou de ser traçado em rabado Eu vi Pio pro sol nascente Será que lá o sol nasce pra ele? É certo que não É quase impossível Asqueroso feito lesma Seu rastro pode ser perseguido Não jogue sal em cima Que ele não derrete Se bota sal no prato pra capunga O altário já se mete Vagabundo de calço Cicatriz de bala nas costas Resto de vaca na cara E mesmo assim o safado não para Viação 9 itinerário J.I. Lusiane A boina da Ciclone Perma e Peita Petroba 9 pro som e a bilantragem continua Tentou da banho em escopeta Então o otário se liga Tu não é gato safado Tu ou não tem sete vidas E ativar o seu índice por trás Até as peras se encontram Um dia vão te encontrar Arrume sua penteadeira na cadeia Faxineira de cela Se não pagou aqui fora E dentro com teu rabo tu vai pagar Cusão Com o rabo tu vai pagar É bem difícil bandido ter um futuro tranquilo Onde o oficio do crime é passado de pai pra filho É bem difícil escapar da faca do necrotem Já diz no Eden Fekou Vierou o inferno É bem difícil bandido ter um futuro tranquilo Onde o oficio do crime é passado de pai pra filho É bem difícil escapar da faca do necrotem Já diz no Eden Fekou Vierou o inferno Três ativou o inferno Já diz no Eden Fekou Tive o quebrou 2007 Estreiva Emêm O Mer resultados Start T瞪